E finalmente, o suplementar, o zero. E cá está Carlos Ribeiro a anunciar a saída da bola com o número zero no concurso do Totoloto. Divertido, mas foi apenas o início de um serão que viria a ser espetacular. Vamos ver. Seria necessário fazer uma intervenção, neste caso, em função do número suplementar. Por favor. Pedimos desculpa, mas o zero não entra como número para o suplementar. Tem que se tirar outra bola. E cá está o momento histórico em que um representante do Governo Civil teve realmente de intervir num programa de televisão. Aplausos. Aplausos.